Oi gente tá gravando tá gravando tá aqui bom gente bem-vindos a mais um vídeo no canal nem todos os dias é um vídeo por semana por dia né tem dia que eu não posso tem dia que eu posso mas eu tô gravando aqui na tela mesmo para eu poder aparecer e poder mostrar o ventilador aqui também ó tá vendo hoje é esse ventilador aí que eu mostrei da marca Venti Delta Venti Delta Venti Delta tá pouquinho sujinho mas outro dia vai ser esse daqui outro dia mas hoje é esse daqui então deixa o like se inscreve aí no canal para bater a meta de inscritos eu não lembro se era 110 105 é 105 né primeiro vamos é algo tá ao contrário primeiro vamos ligar para baixo que tá muito calor legal né que ano uma sosa e E aí a ventilando Ventilando, né? Agora vamos pôr no médio Abaixou um pouquinho a velocidade Dá pra perceber Tô aqui, ó Tomando esse vento fraco Que o ventilador Tá nos dando Tá nos dando Mais fraco ainda Tá vendo? Nossa Eu não consigo aguentar Esse vento Meu Deus Mas agora eu vou desligar Vamos pôr no máximo Quando ele parar eu volto Com vocês, tá? Bom, gente O ventilador parou Nossa senhora Deixa eu voltar Parado Ligar novamente É que eu não tô gravando, né? Daí Sai mesmo No máximo Pra cima Claro que não vai ventar Então Não vou mostrar a cadeira Né, gente? Dois minutos Três minutos Olha Vamos botar no médio Vai diminuir muito Quando ele fica no médio Assim pra cima Ele balança mesmo Sentar aqui na cadeira Pra poder gravar mais Né? Porque meu braço Já tá doendo Assim que o vídeo sair Vai lá no meu face Pedro Henrique Spalenza de Oliveira Que eu vou postar Uma foto Umas fotos Muito boas Se você quiser, né? Porque você não é obrigado Enquanto isso Liga o ventilador Pra poder se inscrever No canal Né? Deixar o like Pra bater a meta De 105 inscritos E a meta de likes 200 likes Tá bom? Meta de likes É 200 likes Mas essa cachorrada Tá no mínimo Não sei se dá pra escutar Agora Acendei a luz Tá de dia, né? Então não tá muito bom Ó, apagou Agora vamos desligar Quando parar Eu volto com vocês, né? A Mili já veio Curtiu o vento Mas o que que aconteceu? O ventilador desligou, então? Já volto quando o ventilador tiver parado Parado o ventilador Pra ligar a luz dele Aqui agora parado Desligar a luz dele aqui parado E bom, gente O vídeo Ele vai tá Mais um minuto a mais Mais um minuto a mais Por quê? Não sei Se vocês lembram No vídeo anterior O último vídeo que eu postei Além desse Eu botei Maldura na foto Do ventilador de coluna Árgila de casa Lembra? Quem assistiu ontem Lembra? Então Eu vou mostrar Como é que ficou A foto do ventilador Agora, tá? Então vamos lá Tá na minha galeria Eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou A foto Do meu ventilador Vamos ver, ó Tem várias fotos Que eu decorei Aí, gente Olha como é que Ficou aí a foto Do ventilador Não é uma moldura, né? Mas eu botei Mero quitmas Árgila de Natal Mas tem como botar Moldura Baixa aí O poto quitmas Ou quitmas poto Que tem como você Botar isso daí Tá bom? É muito top Só você pesquisar Na sua loja É o primeiro Que vai aparecer É Tá bom? Olha como é que ficou Daí eu vou mostrar aqui Um negócio É esse daqui Tá, gente? As bolinhas de Natal As folhas com uma mulher É um negócio E aí É o terceiro aí, ó Quitmas poto Essa nossa Mas, gente O vídeo vai acabando Por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like O telefone tá tocando Então o vídeo termina Com essa música Deixa o like Se inscreve Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau